1. Off. Comparunga? Fácil. Escorre quatro números entre 0 para 9 e raça bobeata. Saca todos os quatro números de mesma ordem e bota a gana 2.500 florim. Se bota 1. Off para um número, bota a gana 100 florim. Se bota 1. Off para dois números, bota a gana 25 florim. Se botar one-off para três números, botar gana de cinco florins. E se botar one-off para quatro números, botar gana de cinquenta florins. Minha nova é a boa, gana, aunque botar one-off. Om, possa conta duche para a biba? Like a box. Coloto, a loteria de Aruba, vira doña de bom mesmo vida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vida. Raspa e gana. E vi aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba introduzindo o edal novo de Raspa e gana. Para promovir a Gold Rush tem dois premios maiores de seis mil florins. E esse é ino da turra. Um record na premio cash por parte com um total de um milhão. Punto doce e de sesenta mil florins. Pide para Gold Rush e ches florin. Raspa e gana. E aqui com Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, cambiando vida. Para mais informação, visita nos pagina web ou Facebook. A loteria de Aruba introduzindo o site adicional de compra Loto online. Por di celular, tablet of computer. Juga Boegana favorito de Loto online. Loto, a loteria de Aruba, cambiando vida. Loto, a loteria de Aruba. Loto, a loteria. Siga dobrita com nove. Uno, um friction da idolita com o número seis. Uno, nueve, um seis. Está no primeiro premio de Katochi. E aí desi beata de dois Prêmios de Katochi. Número tre. Tres. Siguiente da sindinha dobrita com o número tre. Umirtра Male dobrita com o número zero, 3, 3, 3, 0, têbirei de 2 premios de 14, 1, têbirei de 3 premios de 14. Número 7, 9, se tem a bolita, 6, 1, têbirei de 3 premios de 14. Número 6, 3, 2, 1, têbirei de 4 premios de 14. 1, 4, 4, 3, 2, 1, têbirei de 1, têbirei de EVP, xa, 2, 2, 1, têbirei de 4, 2, 1, têbirei de 1, têbirei de 3 EVERYB, O que é isso? 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 O que é isso?